E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também da Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo bom. E estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador com o Matias Tevez, exato, filho do homem. E vamos que vamos. Certo, a gente está aqui para finalizar a fase de grupo da Copa da Argentina. Eu quero saber como que vai ser a próxima fase. Eu quero entender como é que funciona. Eu de fato acompanho pouco o Campeonato Argentino, então estou bem curioso para saber isso. Então a gente vai ter as últimas três partidas da fase de grupo. Vamos ver se a gente vai se classificar e ver como é que funciona na próxima fase, tá bom? Se você não assistiu os episódios anteriores, teve final de Sul-Americana. Vai assistir porque está emoção pura. Eu posso te garantir isso. Então vem comigo, vamos acompanhar o que a gente tem hoje. Bom, para finalizar a fase de grupo aqui dessa Copa da Primeira, a gente vai ter o Clube Atlético Independente, né? Vamos ter o Defensa e Injustiça e o San Lorenzo. É isso? Esses três últimos joguinhos aqui para a gente ver se a gente vai classificar ou não. Acho que a gente está bem de classificação. A gente está em segundo. Nossa! A gente vai enfrentar só time... Os dois times que a gente vai enfrentar estão ali no G4, que é o Defensa e Injustiça e o Independente. Que são dois times que obviamente podem passar a gente. Putz grila. Quer dizer, o Defensa e Injustiça pode passar a gente. O Independente acho que não. E a gente ainda vai enfrentar o San Lorenzo, que está por ali também. Está em sexto colocado, não está tão longe. Nossa! O bagulho vai estar doido hoje. Nossa! Não esperava que ia estar tão difícil assim. A gente já começa jogando contra o Independente. Putz grila. Me pegou um pouco, mano. Eu não esperava que ia estar difícil assim. Putz! De verdade, de verdade mesmo. Bom, não tem muito o que inventar aqui não. Só bora mesmo. Estou um pouco cansado, mas está valendo. Partiu? Vamos que vamos. E aquele negócio, já deixou seu like, irmão? Não? Ah, você está perdendo tempo. Está dando mole. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho da notificação. De novo, todo dia, às sete e meia da noite. E às onze e meia também está rolando o vídeo. Então vale super a pena você conferir. Então se inscreve, ativa o sino. Se você ainda não é membro aqui do canal, se torne membro. Os membros recebem vídeo antecipado. Fica sabendo de tudo o que acontece. Novas séries. Decisões de série. Os membros sabem tudo antes que todo mundo. Vale super a pena. Eu recomendo, tá bom? Então se torne membro aí, você ajuda muito o meu trampo. Então se você curte o meu trabalho e quer que ele continue existindo, se torne membro, tá bom? Dê essa moral pra gente. Se quiser comprar alguma coisa no Centauro, curte desconto os nossos cupons. Se quiser me seguir na minha rede social, está grande, vai estar na descrição. Se quiser deixar o seu IFC com o Brasileirão licenciado. Tudo bonitão, daquele jeitão, já sabe, né? Striker Mod é o nome. Vou deixar o link pra você adquirir o seu aí no comentário. Fique sabendo. Vamos que vamos. Independiente. Compacto? Ah, mas aí compacto é fácil, mano. Eu quero ver jogar na fé. Compacto é fácil. Aí qualquer um joga. Não precisa de muito. Agora eu quero ver jogar com a fé. Aí com a fé que é difícil. Puts, tomamos um gol que a gente não poderia ter tomado, hein? A gente não podia ter tomado esse gol, mano. Puts. Puts, puts, puts. Big puts. Que bola pra empadar. Vamos. Não, goleiro. Para com isso. O Boca Júnior busca o empate e tem escanteio. Joga a sério, manda pra longe. Enfim, do que no tempo estamos perdendo. Não. Nossa, que injustiça, mano. A gente não pode... Nossa. Opa. Será que agora vai alguma coisa? Tenta cruzado. Tipo assim, o ângulo era horrível, né? Mas... Batida pro gol. Salta o goleiro e faz a defesa. Que goleiro chato, doidão. Escanteio batido. Escanteio batido. Olha ele. Para, mano. Para de ser chato. Dá mais um escanteio na ponta. Que isso? Nem conseguiu dominar. Nossa, eu fui substituído. Olha, o Cavalho entrou e empatou o bagulho. É. Menos mal. Caraca, doidão. Passei vergonha, mano. 50 partidas na carreira. Fala do homem. Ó, fui convocado. Para jogar contra o Chile contra a República Tcheca. Até então, são 50 jogos. 61 gols, 15 assistências. O homem está jogando bola. Ó, vai ter a final aí da Libertadores. Ó, pelo menos dessa vez eu vou começar o jogo descansado, né? Não sei no que isso vai implicar. Mas vamos lá. Ó. Estamos aí. A expectativa está lá em cima, vamos nessa. Lógico que não, cara. Ar vivo. Ar vivo. Se o meu time não marcar os caras, não vai ter como conquistar vitória nenhuma. Olha lá, meu time fica só olhando os caras, ó. Os caras são meros espectadores em campo, olha lá. Se não é o nosso goleiro, irmão. Eita, e a jogada não deu em nada. Sai. Ô, maluco. O maluco roubou o... Mano, eu ia chutar para o gol e já é o maluco roubou a bola de mil. O maluco do meu próprio time. Que isso, mano. Caraca, doidão. Mas respeito, mano. Os caras não respeitam nem o capitão do time. Que isso. Nossa. Eu ia fazer um... Um gol de escorpião ali, hein. Quer dizer, pelo menos ia tentar, né. O gol não sei se ia fazer. Mas o chute ia sair. Ô, na moral, aconteceu alguma coisa... Aconteceu alguma coisa com o Tevis, mano. Não é possível. O maluco simplesmente virou o pior jogador da história do futebol, mano. Que isso. O jogo nerfou o cara de graça, mano. Lateral tá livre. Tem corredor aberto. Isola no alto. Tira o perigo. Na hora. Ô, goleiro de defesaça. Daqui a pouco eu vou ser substituído de novo, mano. Porque se não faz sentido eu continuar em campo. Tô horrível. Olha lá. Não consigo ficar com a bola. Mano, na moral, esse bagulho bizarro que tá acontecendo aqui. Eu realmente não sei qual é que é. Ó, jogou na frente. Cortou. Vai chutar! Olha esse goleiro, mano. Ah, vou sair de novo, mano. Mais uma partida que eu não consegui nem terminar. Mano, bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Ah, esses jogos aí com a seleção eu nem vou jogar, mano. Tô afim, não. Ah, eu não vou conseguir jogar com o San Lorenzo, mano. Que isso? Não, mas eu também não quero jogar com a seleção. Os malucos estragaram o bagulho, mano. E para o resultado. Não, não quero jogar isso aqui, não, mano. Tô focado aqui no bagulho. Ó, fiz um gol. É, e tomei o amarelo. Mano, que jogo perigoso. A gente tem que ganhar do San Lorenzo, senão a gente tá ferrado, mano. Bom, tá aí esse time aí, ó. Para enfrentar os caras, vamos ver. Ganhamos. Ganhamos. Ah, apareceu aí, mas eu nem tô com o time, né. Tô na data FIFA. Vai ter mais um jogo aí com a seleção que eu não pretendo jogar. Tô afim de jogar a seleção, não. Tô na vibe, não. Ó, eu fiz gol, o Campos também fez. Bacana, legal. Isso aí. Certo, mas e agora? A gente passou em segundo. Ó, a gente vai ter aqui. Quarta de finais. Interessante. Vou jogar com o Estudiantes. Racing, Defensa e Justiça. Riverpaint, Itadieres. Huracan e Independente. Então é isso mesmo. Então, já bora, né. Já bora para essas quartas de finais. Vamos começar hoje já isso aqui. Espero que hoje eu volte a jogar bem. Porque o doidão aí tá... Tá mal de jogo. Tá ruim pra nós, pô. Alguma coisa não tá legal com ele, não. Vamos ver se hoje ele... Pô. Faz um golzinho, dá uma assistência, alguma coisa. Porque senão lascou pra nós. Bora. Bora. Evite uma derrota? Vamos tentar. É, perdeu tá fora. Agora o bagulho é doido. César e massagem. Maluco, não tá entrando nenhuma jogada minha. Encostar no homem de frente. Quando o time tiver... Olha o passe. Dentro da área. O maluco conseguiu tirar. Ô, na moral, o bagulho tá difícil, mano. O bagulho tá difícil. Eu não sei o que aconteceu. Mas a gente tá vivendo um dos piores momentos do Tevis, mano. Mano, nem no começo da carreira dele, que ele nem tinha overall, tava difícil desse jeito, mano. O maluco começou com nada de overall e tava bem mais de boa do que tá agora, mano. Que bizarro. Parece que é o jogo que tá manipulando alguma coisa. Não sei porquê também, mas... Essa aqui não tá normal, não. Mano. Como que esse cara entrou na frente dessa bola assim, do nada? Os bagulho não fazem nenhum sentido como tá acontecendo. Da gente não conseguir fazer o gol bizarramente, mano. Caraca, mano. Vamos ficar preocupado aqui, mano. Eu acho que eu vou ser substituído de novo. Eu não vou conseguir jogar, mano. Não vou conseguir jogar até o final, não. Se esse jogo pra prorrogação ou algo assim, eu vou ser substituído. Não, não. Não é possível, mano. Bosta. Vai acabar. Acabou o jogo, mano. Prerrugação. Vai pros pênaltis. Ah, não brinca com isso, mano. Puts. Ah, eu consigo mexer nisso aqui? Ah, mas já tá certinho aqui. Nossa, mano. Que tristeza, mano. É ele, a bola, o goleiro e o gol. Vem o primeiro pênalti aí. Mentira. Mentira, mano. Mentira, mano. Ah, vai se ferrar esse jogo, mano. Fez o dele, pênalti convertido. Bateu e é gol. Venceu o goleirão. Bola na casinha. E é gol. Ele confere o pênalti. Batida de segurança no meio do gol. Porque o goleiro escolheu um canto e se atirou. Gol. Convicto com razão e fé, ele bate e faz. Ah, não é possível. O goleiro dos caracatá tudo. O goleiro vibra, vibra muito. Atenção, atenção. Se fizer acaba. Que jogo maldito, mano. Atenção no estádio. Acabou. Caio. É pra classificar. É pra comemorar. Que jogo maldito. Que jogo maldito, mano. Tá bom, mano. Chega. Tá bom. Já deu já. Pula isso aí já. Tá bom. Já entendi. O cara fez o gol aí. Beleza. Acabou, mano. Nossa, mano. Que jogo desgraçado, mano. Nossa. Eu odeio. Eu odeio a EA, mano. Caraca. Caraca. Bom. O bagulho é o seguinte. Agora é pensar. O nosso próximo time. Ver o que a gente consegue fazer. Infelizmente, eu não consigo. Que nem eu falei. Eu não consigo ver quem foi. É... Campeão. É... Eu não consigo ver como é que ficou o Brasileirão, né? Eu mostrei no episódio passado aí o porquê. Ó, o Flamengo ganhou o bagulho. Bom, eu realmente não sei como que eu vou decidir pra qual time eu vou. Não sei se eu vou decidir na sorte ou como é que vai ser. É... Vou ter que decidir isso aí. Eu acho que... Se a gente passar pra próxima temporada... Acho que já dá pra gente ver os times classificados pra Libertadores, né? A gente podia renovar com o Boca. E na próxima temporada... Na próxima janela de transferência, a gente... Ver quais os times que estão jogando na Libertadores e tentar ir pra algum deles. Algum brasileiro. Pode ser uma boa. É, eu vou pensar em alguma coisa aí. Não esquece de comentar aqui embaixo pra qual time você acha que a gente deveria ir. Porque isso vai ajudar bastante a gente poder decidir aqui, tá bom? Então eu quero saber muito a sua opinião. Pra gente conseguir decidir qual vai ser o nosso próximo caminho no Brasileirão, tá bom? Então provavelmente aí no próximo episódio a gente já vai estar decidindo isso. Certo? Então é nóis. Tamo junto. Obrigadão pela presença, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui.